Hoje nós iremos falar sobre os melhores perfumes do mês de maio. Para saber tudo sobre essas fragrâncias, fica até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes, por exemplo, qual a melhor fragrância para se utilizar em uma entrevista de emprego, ou se não, que perfume é bacana para um encontro romântico, enfim, né? Que perfume é ideal para cada tipo de ocasião? Para saber mais sobre esse assunto, não perca mais tempo, comece curtindo aqui esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais que aparecem aqui embaixo e participe do nosso grupo exclusivo do Telegram, galera. Esse grupo é muito bacana e também nas redes sociais sempre rolam bastidores do canal, assim como no grupo, também sorteios, muitas coisas legais, tá bom? Sem mais delongas, então, bora começar esse vídeo. Galera, olha só, no vídeo de hoje aqui eu tenho muitos perfumes, então eu vou falar de forma bem rápida sobre cada um deles. Para quem quiser saber mais detalhes, eu recomendo que assista a playlist que está passando aqui em cima, a playlist resenhas de perfumes. Nessa playlist eu vou explicar cada detalhe do perfume individualmente. Por exemplo, fixação, projeção, notas do perfume, né? Que ocasião você vai usar cada uma das fragrâncias. Então, na playlist de resenhas eu explicarei tudo isso com mais detalhes. Os parceiros do canal onde você pode comprar essas fragrâncias que eu vou mencionar aqui hoje estão todos na descrição do vídeo. Então é só arrastar a tela pra cima e conferir na descrição que você vai encontrar todos os parceiros, tá? Temos aqui hoje contratipos, perfumes nacionais e também alguns importados, né? Eu tive uma chegada recente de Inodei Boticário, mas não consegui avaliar tantos perfumes, então eles ficam pro top do mês que vem, tá? Vamos começar então por perfumes nacionais. Quero começar falando, galera, dessa fragrância maravilhosa da marca Enzo Salvatore. É o perfume espetáculo, né? Esse perfume aqui é um perfume feminino que a Dani gostou muito, tá? É uma novidade da Enzo Salvatore aí pra gente, né? É um perfume que a gente começou a sentir e conhecer recentemente, né? E eu gostei muito dessa fragrância aqui. É um perfume muito sensual, muito noturno, pras meninas que curtem fragrâncias na vibe do Scandal, né? Da Jean Paul Gaultier, perfumes mais robustos, ideais para o inverno, inclusive. Essa daqui é uma excelente opção. E fica também a dica aqui, tá chegando o dinheiro dos namorados, né? Esse daqui é um perfume excelente para comprar pra essa data. Continuando aqui em perfume... Não, o perfume nacional trouxe só esse. Vamos pra contratipos agora. Agora, a Sacrato lançou duas fragrâncias. O número 86 e o número 87 são esses dois aqui, beleza? O 86 é um inspirado de muita qualidade no perfume Creed Aventus, né? Ele traz uma característica diferente dos outros contratipos do Creed Aventus que tem no mercado, né? Todos os contratipos tentam seguir um pouco mais aquela vibe mais esfumaçada, um pouco mais pesada. E esse contratipo aqui trouxe uma vibe mais limpa, mais clean ao perfume. Tirando um pouco daquele acorde esfumaçado que pra algumas pessoas pode incomodar. Eu gostei muito do resultado. Achei que ficou realmente incrível. Uau, galera, olha, gostei muito. E postei uma resenha dele completinha que está lá no meu canal. Te convido a dar uma assistida também na mesma playlist que eu falei aí, resenhas de perfumes, né? A Sacrato também lançou esse cara que é o número 87, gente. Esse perfume aqui, ó, é inspirado no Metallic da casa Tom Ford, né? Um perfumaço também extremamente sensual. Uma fragrância ideal pra mulheres que querem perfumes diferenciados, com aspecto mais nichado, mais exclusivo e, além de tudo, com um preço incrível, né? Número 87. Bom, um perfume que eu usei bastante, olha só. Usei um dedo dele, cara. É esse daqui da Tera Cosméticos, que é o L'Odé. Inspirado no Versace Pro Home. Um perfume que eu amo demais. Gente, perfumaço. Vale muito a pena você conhecer. Uau, galera. É um inspirado de muita qualidade. Traz aquele cítrico maravilhoso, com um toquezinho cremoso de tonka. Neroli, né, flor de laranjeira. Simplesmente incrível. Inspirado de muita qualidade. E outra, é um Eau de Parfum, tá? Muito bem concentrado, fixa bem, projeta bem também. Vale a pena você conhecer, tá? Ainda em contratipos, tivemos dois da Nuance. Eu usei bastante Nuance esse mês. Um deles é o Alpha, que é esse cara aqui, ó. Lançamento top das galáxias. Inspirado no Allure Home Sport, da Chanel. Vale muito a pena você conhecer. Esse lançamento ficou incrível, de verdade, tá? E também temos o El Patron, que é um perfumão também, gente, né? Usei bastante dele. Apesar de ter chegado recentemente, ó. Já abaixou um dedinho também. O El Patron é inspirado no Neroli Portofino, da Tom Ford. Também vale muito a pena você conhecer, porque é um excelente perfume. Muito fresco, né? Ideal pra utilizar no dia a dia. E tem cidades no Brasil que, mesmo agora que nós estamos aqui em São Paulo com 15 graus, ó. Tem cidades no Brasil que está fazendo calor ainda. Então, esses perfumes que eu mostrei, esses três últimos aqui, ó. El Patron, Alfa e o Lodge. Os três são incríveis para calor, tá bom? Vamos agora para... Ah, tem mais um contratipo incrível da In The Box, que é o Magnifique. Gente, esse perfume é inspirado no Lebo, da casa Jean Paul Gaultier. Um perfume que tem aquela nota de coco maravilhosa, com fava tonka e uma bergamota na abertura, bem tropical, bem fresco e ao mesmo tempo super sensual. É um perfume que combina frescor e sensualidade. Magnifique da In The Box, beleza? Bom, vamos agora para os perfumes importados que eu mais usei, né? Esse mês foi recheado de clássicos, né? Eu usei muito alguns perfumes antigos que fazia tempo que eu não pegava. Por exemplo, o Versace Eros, né? Matei muito a saudade desse perfume aqui. Inclusive, eu baixei um pouco o meu frasco. Já usei um dedinho dele aqui, ó. Esse perfume tem uma baunilha maravilhosa, com maçã, hortelã, um toquezinho levemente cítrico também na abertura. É um perfumaço. E eu refiz a minha resenha dele, né? Atualizei a minha resenha neste mês. Fazia muito tempo que eu não pegava ele, então eu peguei, voltei a usá-lo, né? E atualizei a resenha, né? Eu acabei esquecendo de pegar, mas eu falei também do Gilles Quento El Silver, que é um baita perfume. Porém, em relação ao cheiro, eu gostei um pouco mais do cheiro do Blue, tá? Essa fragrância me lembra muito o Narciso Rodrigues Blenoir. Vou até passar esse perfume aqui hoje. Uau, galera! O cheiro é extraordinário. Um cardamomo fantástico, com uma base almiscarada, muito sensual. Tem também um toquezinho de lavanda, um pouco de ambroxan. Cara, é um perfume animálico, sensual, muito romântico e, ao mesmo tempo, fresco e versátil. Amei conhecer esse perfume. Gilles Quento El Blue. Recomendo muito que você assista a resenha. O legal é o seguinte. É um perfume de 100ml ou de parfum, que custa R$139, R$149. Cara, é ridículo o preço que é cobrado em relação ao que esse perfume entrega. A caixa dele é linda também. Toda de veludo. Cara, fantástico, tá bom? Tem também um outro perfume que chegou pra mim, do site da Guioniche, feminino. Fica aqui mais uma dica pras meninas. Uma dica incrível para dia dos namorados. Pros homens que querem comprar pras namoradas e esposas, tá? Esse é o Ubiquity, da casa Vivinevo. Esse perfume aqui, gente, é um inspirado no Light Blue da Dolce & Gabbana. Um inspirado de muita qualidade, com preço lá embaixo. Esse perfume vai estar em torno de R$90 e poucos reais, tá? Um preço incrível e a similaridade é muito bacana. O Light Blue é um perfume muito fácil de agradar. Ou seja, de comprar para presente, beleza? E temos mais três importados que eu usei bastante. Esse cara aqui, ó. Versace Dylan Blue. O meu perfume preferido da marca Versace, né? Esse frasco meu é muito antigo e eu também refiz a resenha dessa fragrância. Quero indicar pra vocês a loja da Simone, da Perfumes Importados Baratos. Que você pode comprar esse perfume aqui com preço super legal, inclusive, tá? Está aqui na descrição do vídeo, né? E temos também aqui, ó. One Million Privé, um classicão da perfumaria. Esse você pode encontrar lá no site da Legend Parfum. Esse perfume é ideal pra se utilizar no inverno agora, né? E em momentos românticos. Tem uma mirra fantástica, né? Um toque bem esfumaçado, bem incensado, maravilhoso. E uma canela simplesmente incrível. Uma fragrância top da Paco Rabanne. Sensual, muito assim, potente. Fixa e projeta muito. Ideal pra momentos românticos. E neste frio é perfeito, beleza? Esse você pode comprar no site da Legend Parfum. E temos aqui pra finalizar o meu querido Lacoste Blank, né? O meu perfume predileto da Casa Lacoste. E é um perfume muito versátil. Ideal pra você ter como coringa no seu guarda-roupa, né? Na sua estante, enfim. É um perfume que você vai utilizar em diversas ocasiões, tá? Vai muito bem com o dia, com o noite. É muito casual. Olha que delícia. Ah, gente. Esse perfume tem um alecrim delicioso. Muito confortável. É uma fragrância extremamente versátil que vai com tudo, tá bom? Essa foi a minha lista dos melhores perfumes de maio. Agora eu quero saber, você que está assistindo aí, né? Qual foi a sua lista com os melhores perfumes deste mês? Deixa aqui nos comentários. Eu tô ansioso pra saber, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Valeu! Tchau!